Salve galerinha do canal, vamos continuar aqui o Resident Evil Village Vou catar essas coisas aqui né Projéteis explosivos, bomba de tubo Beleza Vou criar um atalho aqui Aê Vamos nessa É agora eu cheguei aqui na fortaleza mesmo Aqui deve ser a toca É a toca dos lobisomem Rapaz do céu, promete hein Olha lá, já começou Nossa, sai correndo Ô louco Nossa O cara pulou na minha frente Nossa Qual é o do lobisomem Vai tiro na barriga mesmo Fazer o que? Não dá tempo de ficar mirando não É muito cara Ah, esse eu peguei Headshot hein Tem mais, tem mais Tem mais hein Ué, tá fazendo barulho? Cadê ele? Nossa, quase que eu tomo Ai, ai Ô louco, levantou ainda Ah, agora você não levanta mais Ô louco, rapaz Vamos atravessar Vou atravessar aqui Vixe Ai, pega dois Ai, caramba Sai Fica de uma égua Nossa, não dá nem tempo de atirar Ué, velho Ué, vou correr pra baixo aqui Carrega, carrega, carrega Boa, moleque Rapaz, é muito cara Rapaz, olha que você olha Já tá do seu lado, velho Olha Nossa, tem mais ainda Aqui, aqui, aqui Pega aqui, ó Nossa, estourou a cabeça dele, mano Será que a pistolinha tá boa, rapaz? Acabou? Vai que sem vergonha Espendura no cipó lá, cara Fiado da mãe Agora parece que acabou Acabou nada Tem mais ainda Nossa Peguei no culo, velho Nossa, não tem munição mais Vou criar munição aqui Vamos ver se eu consigo, né Beleza Vamos seguir aqui Rapaz, é muito lobisomem, velho Parece que acabou agora Parece, mas só parece Aqui agora Opa Vamos seguir Vamos seguir Nossa, lá tem mais, cara Ixi Ai, ai Nossa, acabou a munição Nossa, acabou a munição no rifle Nem vi Nossa Vagabundo Vamos pra cima, então Ô, louco Agora vocês apelaram, hein Toma, então Ai, tomei Caramba Toma, então Vai de 12 Cheado da puta Ô, louco, velho Os caras estão apelando demais, cara Tem mais coisa pra pegar aqui Rapaz do céu É o fervil de lobisomem Dos lobisomem Fragmento de metal Vamos ver se eu consigo criar Criar munição Nossa Vou ter que usar vida Isso sim Aguinha benta milagrosa Vamos ver, vamos ver Ah, consegui Três Só também Fazer Fazer o quê? Nossa Que lugarzinho apertado, moço Nossa Isso ali, ó Tá devorando As presas ali, cara Olha lá Você é louco É, porque agora eu tô bem na Na toca, né Eu tô na toca dos licanos Aqui, ó Dos lobisomem Enfim, chegaram as ordens do rei Recuar Frustra-me Que tenhamos que deixar o forte Na fronteira Para os hereges Se eu tivesse mais tempo Sei que poderia virar O combate Não Preciso ser sincero É minha curiosidade Que me une a este lugar Há certos ruínos Nos arredores Que, segundo os nativos São bem antigas O local cerimonial Com quatro estátuas gigantes As cavernas Com murais gravados Nas paredes A base de pedra Que chamam Cálice do gigante De onde vieram Os construtores Dessas obras? Para onde foram? É uma pena Que tenhamos que abandonar O local Sem descobrir Beleza Depois de ler Esse textinho Pequenininho Vão continuar Nossa Está muito quieto Esse negócio Aqui, velho Ai, ai, ai Nossa Olha lá O bichão lá Vixe Olha o tamanho Do bicho, velho A impressão minha O A2 Não está fazendo Nem cosca nele Nossa Tomei Bosta Nossa Sai correndo Sai correndo Sai correndo Nossa Acabou minha munição Cara Aê Peguei Peguei Cadê esse Filho de uma égua Cadê esse Filho de uma égua Ah Ele aqui Ele aqui Nossa Ô louco Nossa Pega outra arma Pega outra arma Fê Aqui ó Vai, vai, vai Carrega Carrega Carregou Carregou Cadê ele Nossa Nossa Cadê minha arma Caramba Aô Loco Carrega Carrega Não morre Vai Carrega 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 Morre Desgraçado Toma Essa Martelo De cristal Morreu Ô louco Fê Difícil de matar Ele Rapaz Do céu Também É o tamanho Do monstro Cara Cê é louco Frasco De torso Vixe Ó Ó O Ita Tá tendo Alucinação De novo Hein O que Você não brinca Em serviço Ita Parabéns Mostra a cara Otário Não vou deixar você Se safar Tessa Sossega o facho Só mais um bocadinho E já vai ficar Tudo pronto Vou te dar Uma mãozinha Em troca Em troca O que Antes Venha cá Coloque Os frascos No altar Depois Não tem mistério Até logo Ita Merda Vamos continuar Aqui O que Que é isso aqui Travessa De Guglielmo Nossa Que nome Guglielmo Ou Mais ou Menos Isso aí Vocês entenderam Né Vai barquinho Vai Vem Aqui 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 Opa Desembarcar Aê Garotinho Belezinha Vamos ver O que Tem aqui Uma caixinha Bom Fluído Químico Bomba de tubo Beleza Opa Nossa Ô Loco O cara Caiu em cima De mim Mano Vai ver Fido Mamãe Nossa Mais um Nossa Ô Loco O cara Caiu em cima De mim Pelo amor De Deus Pai Assada Rapaz A escada Aqui Ó Bom Vem aqui Toma galinha Carne Carne de galinha Cadê a outra Cadê você Toma Aqui nós mata galinha com tiro de 12 mesmo Nossa Pô capelão Vamos Vamos invadir esse barraco Aqui Tem ninguém Opa Fazendo barulho É isso aí Então galerinha Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau Tchau Tchau